Fábio Coentrão perdeu a cabeça em Setúbal na sequência do penalti marcado contra o Sporting, que veio dar o empate aos sadinos. Além de ter insultado o árbitro da partida, ainda destruiu o banco de suplentes ao murro, ficando com a mão a sangrar. Por entender que a atitude do jogador se enquadra num comportamento típico de uma criança em risco, o Sporting contratou os serviços da Super Nanny, Teresa Paula Marques, para auxiliar Jorge Jesus na tarefa de reeducar Coentrão. Nós hoje estaremos aqui no treino para a Super Nanny, para vocês que vão trabalhar como se elas não estiverem aqui. Fábio, tu vais dar duas voltas ao campo para aquecer, enquanto os outros podem fazer alongamentos. E já te avisarem várias vezes para tirarem esse cigarro da boca. Oh, foda-se! O quê? Agora não posso fumar! Está a ver? Está a ver, hein, doutora? A minha vontade era arrebentar-lhe já a boca toda. Bom, espera, espera. Fica aí. Não diga nada agora. Bom, de facto, estamos perante uma situação em que se nota que há falta de carinho, falta de compreensão e falta de cafuné parte da parte. Eu sugiro que o míster comece primeiro... Deixe estar? Sim. Não, não, deixe estar. Não se mexa. Primeiro, comece primeiro por elogiar o Fábio antes de lhe dar uma tarefa. Está bem? Está bem. Experimente lá. Oh, Fábio, parece-te a Brigitte Bardotto com essas madeixas loiras. Agora apaga a merda do cigarro e começa a correr, hein, pá. Mas está a ver? Está a ver? Olha, já foi melhor. O próximo passo vai ser preparar o banho, que é sempre um momento de grande tensão e de muitas birras. O Jorge deve primeiro informar o Fábio de que irá para o DUS daqui a cinco minutos. Sim. E depois, não faça nada ainda. Sim. E depois tem de ser firme quando for a hora de sair, para ele não ficar a brincar muito tempo, até ter os dedos enrocados, ok? Isto devem ser o cabo dos trabalhos, pá. Depois do Fábio ainda teremos de resolver o caso do Alan Ruiz, né, que agora terem mania de insultar toda a gente, pá. Mas vamos devagarinho. Uma coisa de cada vez, está bem? E recebemos agora no estúdio do Portugalex o chefe Lubomir Stanisic, que hoje nos traz uma receita especial para youtubers, não é assim? É isso mesmo, pá. Vou fazer pastilhas de detergente power gel gratinadas com fera e limão e redução de sonas ao verde, pá. Já que os youtubers gostam de comer detergente, ao menos que eu coma um bem confeccionado, pá. E sem pastilhas fora de prazo, a cheirar a merda. Muito bem, explique lá então a receita. Despeja-se fera e limão sobre as pastilhas e leva-se ao forno a gratinar, enquanto ao lado se faz a redução de sonas óleos. Estás a ver? No fim, mistura-se tudo e tempera-se com uma pitada de omo. Depois faz-se um vídeo para pôr no YouTube enquanto se come aquela merda. Vou ter milhões de visualizações, sobretudo se morreres, não é? Ok, muito obrigado, chefe. Já agora, se não se importa, de ler a nossa ficha técnica antes de fecharmos mais uma semana de Portugalex. É, pá, chatos vocês, pá. Dá cá esse, vá. Olha este papel aqui. Calma, calma. Portugalex é um programa com o Manuel Marques e o Antônio Machado. Os textos são da Patrícia Castanheira com o Fábio Benílio. E a sonoplastia é do Walter Santos. Pronto, já está, adeusinho, tchau. Pronto, é. Fui. Não levo os textos. Pronto, já está, adeusinho.